Hora de falar do Corinthians que já tem garantido o primeiro lugar entre as 20 equipes do Paulistão e que entra em campo apenas para cumprir tabela amanhã contra o 15 em Piracicaba. O repórter Adriano Dolfes esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a terça-feira do Timão. O discurso e a prática confirmaram um temor da comissão técnica, o cansaço dos jogadores titulares. Ficou bastante evidenciado no segundo tempo do clássico contra o Santos. Por isso, o técnico Tite determinou folga coletiva para sete atletas na tarde desta terça-feira. Fagner, Gil e Wendel, Renato Augusto, Jadson e Elias e ainda o centroavante Paolo Guerreiro ganharam um dia inteiro de descanso para ficar em casa com as respectivas famílias. Mas eles voltam a treinar nesta quarta-feira em dois períodos já visando o duelo do final de semana contra a Ponte Preta pelas quartas de final do campeonato paulista. Ralf, Emerson e Felipe correram pelo gramado e serão relacionados para o jogo desta quarta-feira, mas ficam no banco de reservas. Contra o 15 em Piracicaba no Barão de Serra Negra, o Timão deverá ter Cássio no gol. Edilson, Edu Dracena, Rodrigo San e Iago, Bruno Henrique, Christian e Petros no meio-campo e ainda Mendoza, Malcom e Wagner Love. Mesmo assim, com um time alternativo, isso empolga o torcedor. Uma vitória dá ao Corinthians a melhor campanha em todo o torneio, passando de fases a chance ainda de disputar o segundo jogo da final na Nova Arena pela primeira vez em sua história.